Então, mulher com reserva ovariana alta, a estimulação tem que ser baixa ou moderada, porque tem risco de síndrome de hiperestimulação ovariana. A síndrome de hiperestimulação ovariana é como se fosse uma reação alérgica quando você tem muitos folículos. O protocolo que ela faz é um protocolo com estimulação praticamente mínima, usou pouquíssima estimulação, pouquíssimas injeções, usou um comprimido que inive e bloqueia os receptores de estradiol, que é o ponto onde o estradiol faz um efeito muito grande e esse efeito faz com que as células liberem um monte de líquido. Então, quando a gente faz esses protocolos, utilizamos certos comprimidos que vão inibir e evitar essa síndrome, essa reação alérgica. E a qualidade dos óvulos, sim, ela pode estar prejudicada desde o começo ou às vezes prejudicada por aquela estimulação que ainda que seja mínima, ela pode ser muito alta para algum tipo de paciente, tem uma facilidade.